Rosário Beat Shelly News, tudo limpo Tchilamos tanto durante a semana Por isso acabei de ligar todos os dias Paro na mesa com a nuca sanhada Me disse que a tchila com toda a família Já tem um toque nos negais da banda Que é pra prepararem em toda quadrilha Estamos a vir com mais e barulho Que é para ativar todas sempre Sobra espetáculo Na rua com socos e migas de drago Quase espetáculo Seixei na mesa e fumos a gló Sobra espetáculo Está com o Android e só quero o iPhone Sobra espetáculo Pagou um wasabi mas ele não come Quando chego no bote é só garrafas cara Isso pra fazer sentir o name Usa o barco de detalhe, avisto o designer Acho que isso não é normal Vou lidar com o Frippi, Frippi Que as avó não somos, mano, paga fita Agora pedem pique, pique E já acreditam que um gajo é da elite Mano, troca tua baby, se o cu é Já girou como o grupo é Só por causa de Gucci Demos vende também pra se exibir Chama o Weepar um pouco Essas marcas que usam já são no canal E tá se fazendo bala Afinal no cubico tá já passando ali Ai ué mundinho Todos vocês tão nos picos Ai a volta até Passaram de neto seguro todos os filhos Se for pra matar Beto é limado Olha só puto só que pescado Como até este tá descomandado E esse game todo tem mudado Lebo a fanci, není Toma de chapéu se te magoei Sorry Só pra espetáculo Na rua com sucos e ninguém te traga Pra fazer espetáculo Xixai na mesa e fumo sagroso Só pra espetáculo Está com Android e só quero iPhone Só pra espetáculo Barra uma sabe, mas ele não come Ser fim, ser fim Por cima do beat, yeah Tua baby tapa do pique, yeah Só pra mostrar nas amigas Tava com Osvaldo, mas lá na VIP, yeah Xixai na mesa que é pra alegre a casa Quando passo nem dou com pinhaça Vizinha armada da mato agachada Quando deu quando já está na minha cama Nunca gostei do que fazem no beat Persistente sou tropa de letra Off-white nos olhos no bebo Vou confessar já não vou matar o beat Off-white nos olhos no bebo Vou confessar já não vou matar o beat Tchilamos tanto durante a semana Por isso é que a baby liga todos os dias Para na mesa, caluca, assanhada Me desce que a tira com toda a família Já tem um toque nos negas da banda Que é pra prepararem em toda quadrilha Estamos a vir com mais e barril Que é para ativar todas as CPs Só pra espetáculo Na rua com sucos e ninguém de drago Pra fazer espetáculo Xixai na mesa e fumo sagroso Só pra espetáculo Está com Android e só quero iPhone Só pra espetáculo Barra uma sabe, mas ele não come Troca tua baby se tu é Já girou como tu é Nunca gostei do que eu faço e tu é Persistente sou tropa de letra Rosário Beach Shelly News Tudo limbo